Vamos ver o que vai dar hoje, né? Tem muitas pessoas aqui na academia hoje. Resolução de Ano Novo. Já começou, não? Ó, ó, ó o show, ó o show. Tem que ter show, velho. Ó o show. Viu assim, ele tá grande, ó. Tu acha que é coisa? É tudo show. Fala, galera, Bela BCV está de volta. Meu nome é Ronaldo. Meu nome é Thalita. Sou o Lucas. O Lucas é o meu irmão. Mais novo. Irmão mais novo. Não parece, não é porque eles estão manabolizantes. Mentira. Eu não sabia. O que dizer sobre isso? Estou olhando anabolizante? Yeah. Don't do it. Aqui, ó. Ela fez. Foi um grande erro, ó. Oi, Rosabida. Hoje nós estamos aqui com meu irmão Lucas, que veio direto da Califórnia. Fala alguma coisa interessante pra gente que não te conhece ainda, Lucas. Sou o Marinho. Ok, deve ser lá. Pronto. Nossa, entendi tudo. Sua vida é muito interessante. Mas vamos embora pro treino porque isso é mais importante do que sua vida. Claro, certamente, né? Se você quer ir, a gente vai deixar o Snapchat dele pra vocês. Só que ele tem namorada. Então, o meu querido? O meu querido? Não, não. Nós somos uma espécieis perfeita! O Ronaldinho é meio macaco. Nem ele sabia que ele conseguiu fazer. Ele está tentando treinar mais refs em mim, então eu não posso... Vamos com ele! Vamos com ele! Depois de mulher que conversa demais. Não é não, a mulher mesmo. Vamos! Quanto ano? Não, duas de dez. Duas de dez? Vamos! Quase! Quando você nasceu, o seu pai achou que tinha uma cabeça quadrada ou redonda? Não, eu sabia que era quadrada, mas depois, quando o cabelo cresceu, pensou que era redonda. Rapei a cabeça... Agora sim! Rapei a cabeça e virou... Não é tão quadrada assim, ela é redonda, deixa eu ver! Não, é redonda mesmo. Pode crer, é redonda! Olha só! 100, 200, 300 quilos! Que merda, hein? O que aconteceu? Não, meu fome não estava perfeito, não. Você é um powerlifter ou você é um bodybuilder? Não gosto nenhum, ele é um pizza cheiro. Sou peão, trabalhador de rostas. Trabalhador de rostas. Trabalhador de rostas. Trabalhador da obra. Trabalhador de obra. Trabalhador de obra. Eu percebi uma coisa, essa câmera, a lente dela não é muito boa. Ela faz minha perna ficar muito pequena, e minha perna não é tão pequena assim. Pequena? Ao vivo ela é menor, quer dizer, maior. Cadê meu giz? Aqui, ó. Aceita? Obrigado, meu filho. De nada. Arnold Schwarzenegger, seja contigo. Bye, bye, bye. Bye, bye. You got it. Ó, acho que está faltando sabe o quê? Seu cinto. That's what it was. Faltou aquele negócio que me segura assim, me abraça bem gostoso. Não. Eu sinto. Só você. Não, eu sinto, cara. That was fast. That was lightning fast. Oi? Foi rápido, parecia um raio. Foi rápido? Tá fácil, né? É mesmo? Flash. Ah, moleque. Moleque. E aí? De boa, mas tá tipo assim, se eu tivesse um ovo pronto eu tinha que soltar dele. Quê? Olha aquele ângulo, cara. O que é isso aí? Hoje temos três câmeras, três snaps. Só pode fazer um display na televisão. É, daqui a pouco nós vamos colocar naquela tela lá. Fazer live. Nossa, demais. Para lá. Nós estamos analisando. É, fazendo um playback. Uma repetição. Aqui ó. Aqui ó, galera. Um abraço pra assistir, né? Um abraço pra assistir, né? Us internacional. Um abraço pra receber uma passção na televisão. Umaこれ de game de pílbios success scenario. Desculpa, 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 desculpa. Tira o pés logo aí com o Tociné, let's go, let's go. Baixa o menino. 4 ou 5, né? Bora, mutante! Tá ficando... Ó, é pra fazer, né? É pra tentar não, tá? Bora! Isso! Esse cachorro! Poxa! Tô massa! Come on! Come on, come on, come on! Let's go! Come on! 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 Não parece, mas ele, esse aqui, ele é irmão do Ronaldinho, entendeu? Fazer! O que você sentiu o que você estava fazendo? Sentiu o poder de Deus, cara, culpa aqui toda, né? Não, mas sério mesmo, se você tivesse bosta por ontem, ia sair, com certeza, porra. Esse foi mais um treino, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa um like, se você não gostou, mesmo assim, deixa um like, dá uma B-CV, vai ver se está na academia, fui, um beijo, um queijo, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E o que vocês têm a dizer sobre essa regra dessa academia aqui? É, regra que eu não gosto, quando eu abri minha academia um dia aqui na Flórida, Flórida do Sul, eu e o Ronaldo Ataleta, vocês podem entrar lá a qualquer hora, derrubar preso, quebrar peso, não tem problema não, vai pagar, né? Mas pode fazer o que quiser!